Então, no intuito de perceber essa likelihood, bora começar por um conceito que é mais fácil, de histograma. Então, basicamente, o histograma mede o número de ocorrências e ele pode ser usado para estimar funções de distribuição de probabilidade. Então, aqui, assumindo o que teve, por exemplo, a gente usando essa função hand-in, que gera números aleatórios seguindo a distribuição normal ou gaussiana, aqui gerando 100 números, se eu plotar esses números, dá para ver que a média deles é em torno de zero e eles variam mais ou menos com limites entre menos 3 e 3. Mas é muito mais fácil, ao invés de olhar a forma de onda no domínio do tempo, com esse comando plot, a gente olhar através do comando ist, o histograma. Que, basicamente, o histograma divide, dependendo da faixa dinâmica do sinal em análise, em faixas, que eles chamam de pins. E aqui o default é usar 10, então aqui eu tenho 10 faixas, de, por exemplo, menos 3 até menos 2 ponto alguma coisa e assim por diante. E aqui, na ordenada, eu conto o número de ocorrências. Então, esses histogramas, por exemplo, podem ser usados quando você está lidando com uma população e quer saber quantas pessoas têm a idade de 5 a 6 ou de 6 a 7. E aí você vai contando aqui o número de ocorrências. Tchau. Tchau. Tchau.